Teoria Quântica de Campos Teoria Quântica de Campos Teoria Quântica de Campos O quark é o quark top, aqui letra T, letra T, e o quark bottom, letra B minúsculo, muito bem. Então nós temos primeira geração, os leptons são eletro e neutrino do elétron, os quarks são o quark up e o quark down, a segunda geração os leptons são a saber muon e neutrino do muon, quarks, quark charge e quark strand, e por fim a terceira geração é composta pelos leptons tau e neutrino do tau, e os quarks, quarks top, quark top e quark bottom. Muito bem, agora nós temos as antipartículas fermiônicas, vamos escrevê-las, pois no contexto da mecânica quântica e da teoria quântica de Campos, nós temos a partícula quântica e sua respectiva antipartícula quântica, com algumas das propriedades, por assim dizer, invertidas em sinal, em seus sinais. Então vamos escrever agora as antipartículas fermiônicas, vamos escrever antipartículas fermiônicas fundamentais. Vamos escrever primeiro aqui, primeira geração, vamos disponibilizar espaço aqui, vamos tentar organizar assim, antipartículas fermiônicas. Então, primeira geração, vamos tentar escrever, primeira geração. Então, quais são os leptons? Então, aqui os leptons são o pósitron, o pósitron é mais, O pósitron é mais, e o antineutrino do elétron. O pósitron é, notoriamente, evidentemente, a antipartícula do elétron. Então, vamos escrever o antineutrino do elétron. Antineutrino do elétron. O antineutrino do elétron, aqui, identificado assim, com essa barra. E aqui o pósitron. O pósitron é identificado como antipartícula do elétron. O pósitron é identificado como antipartícula do elétron. Poderia ser expressa assim, mas nós podemos também escrever E com um sinal de mais. Aqui poderia ser dessa forma. Muito bem, então, o neutrino do pósitron, ou, em outras palavras, o antineutrino do elétron. Então, aqui nós temos o quark. Aqui, especificamente, o antiquark. O antiquark up. O antiquark up é denominado assim. Com essa barra. E o antiquark down. Aqui está o antiquark down com essa barra indicativa. Então, nós temos a primeira geração a saber antipartícula do elétron, conhecida nos aceleradores de partícula como pósitron. É sobre a índice mais, indicando que a carga é a mesma em módulo, porém em sinal contrário. É mais 1,610 elevado a menos 19 coulombs. O antineutrino do elétron. Aqui está. O antiquark up e o antiquark down. Vamos escrever o próximo quadro. A segunda geração. As antipartículas fermiônicas fundamentais para a segunda geração. Muito bem. Então, precisamos de espaço e continuaremos este desenvolvimento durante a próxima aula. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.